Mas agora vem pra cá, vou falar de solidariedade. Um grupo de mulheres se uniu para servir um café da manhã para os pacientes e acompanhantes que passam pelo Hospital Regional de Mirandópolis. Essa atitude humanizou o trabalho do hospital e gerou assim um clima mais gostoso, fazendo com que as horas passem mais depressa. Isso porque, além do café da manhã, essas mulheres dão atenção, dão carinho para os pacientes. Neste Hospital Estadual de Mirandópolis, chá e biscoitos para os pacientes que podem se servir à vontade. Iniciativa criada por um grupo de mulheres e que já dura um ano. Um gesto singelo de solidariedade que transforma o dia dos pacientes. Por trás do alimento está a atenção oferecida com muito amor. A ideia partiu da Elisabeth, mais conhecida como Beth. Quando o marido enfrentou o câncer, teve que ir várias vezes a um hospital em São Paulo. E lá tinha um grupo semelhante. Faz muitos anos já que a gente ia no Hospital do Câncer em São Paulo, Antônio Prudente, e lá tinha esse serviço voluntário. Então a gente saía de Mirandópolis, da São Paulo, cansado de ônibus, às vezes ia direto para o hospital, chegava lá, tinha esse serviço voluntário, eram umas senhoras, todas de rosa, e elas davam esse apoio na hora que a gente chegava. Mais importante que os chás e os biscoitos é o bate-papo das voluntárias. De certa forma, vocês estão ajudando no tratamento dele. É, porque a gente conversa, o que veio fazer, aí o pessoal acaba conhecendo a gente, porque eles retornam. E como já faz mais de ano, então a gente já tem muita gente que a gente tem amizade já. Para mim é um prazer, sempre gostei de fazer um serviço voluntário. Já fui em casa da criança, já fui em bastantes lugares fazer. Então isso daqui para mim é um prazer muito grande. Eu amo fazer isso. O hospital atende centenas de pessoas vindas de 40 cidades da região. Suelen veio acompanhar a mãe. O que a mãe veio fazer aqui no hospital hoje? Ela veio passar pelo médico, porque ela tem pedra na vesícula. Aí a gente conseguiu um agendamento para ela, né, para ele avaliar para poder estar operando. Como que foi ser recepcionado aí por essas meninas? Muito bom. Elas são muito atenciosas. É bom que às vezes tem gente que vem de fora, né, não tem condições de tomar um chá, comer uma bolacha, e elas estão entregando para cada um. E se faz bem aos pacientes, também faz as voluntárias se sentirem pessoas melhores. Eu acho que você ganha alguma coisa, porque você se sente aleviada de fazer. Tudo que você faz de voluntarismo é bom para você. Eu me sinto bem fazendo. Te ajuda, eu acho que assim te ilumina, você se sente melhor, uma pessoa melhor, eu acho. Nós já criamos um hábito de fazer, porque parece que se não vier, não está bem, você entendeu? Então a gente já criou um hábito e a gente gosta, se sente bem. Porque a gente, nisso daí eu falo assim, a gente sempre vê que não é só a gente que tem problema. Todo mundo tem, cada um do seu jeito, mas tem. Elas chegam aqui cedinho e não tem pressa para ir embora. Daqui a pouco a gente acompanha mais dessa ação. Olha gente, a Elisabeth falou algo muito importante aí. Problema todo mundo tem, não é? Não adianta, tem mesmo. E quando a gente acha que o nosso problema é grande, logo a vida nos mostra que tem pessoas enfrentando batalhas muito piores do que as nossas. E essas iniciativas que essas mulheres tiveram em Mirandópolis, com certeza modifica a rotina de quem precisa estar sempre indo até o hospital. É diferente você chegar em um lugar e ser recebido com um abraço, uma conversa, um café da manhã. Quem é que não gosta de receber um carinho desses, não é? São atitudes muito simples, mas que fazem toda a diferença. Principalmente para quem está em um hospital aguardando o atendimento. Aqui no estúdio, de vez em quando, tinha uma aguinha aqui. Não, a água está aqui, o Marco sempre cuida de mim. Demorou? Tem um cafezinho para mim? Tem um cafezinho, Hernandes. Olha aqui, ó, para eu descer tudo para você. Obrigado. O Flávio que fez o café. O Flávio que fez o café. Você viu como a gente é eficiente? Uma equipe eficiente, ó. Caramba, você sabe. Você é o bichão, né? Vai tomar no café. Quer que eu leve? Levo, ó. Muito bom, obrigado por lembrar de mim, viu? Que é muito... Flávio, muito obrigado pelo café. O pessoal aqui é atencioso também, tá vendo? Estão pegando já o ritmo aqui dessas mulheres aí, viu? Eu pensei que fosse a Guarete que tinha feito o café. E muitos desses pacientes que estavam no Hospital Regional de Mirandópolis fizeram questão de conversar com a Vivi Santos. Todo o trabalho das voluntárias visa melhorar a vida dessas pessoas. E como a ideia deu muito certo, os beneficiados entenderam que ao falar com a nossa equipe, eles estariam agradecendo publicamente esses gestos de amor. E eles tinham razão. Vamos assistir agora a segunda reportagem sobre essa iniciativa que vem lá de Mirandópolis. Ficar doente não é agradável pra ninguém. São muitas preocupações e tensão. Mas neste Hospital Estadual de Mirandópolis, um grupo de mulheres tem tornado o dia dos pacientes muito melhor com um gesto simples, oferecendo chá, biscoitos e muita atenção. O Wilson veio acompanhar a esposa, Lucineide, que tá fazendo tratamento e gostou dessa ação, né? Muito bom, gostei. Servia de exemplo pra outra cidade também, né? Muito bom. Nós lá em Andradinha também gostaria que tivesse também esse acompanhamento dessas pessoas. A gente vem sempre aqui acompanhar a minha esposa aqui. Tem uma bolachinha, tem um chá. Isso é muito importante, né? Porque às vezes também vem pessoas de fora, que às vezes vem de ambulância, vem de ônibus, né? E às vezes não tem, né? Às vezes sai de casa correndo, às vezes não tem, né? Um café, uma coisa... Não dá tempo às vezes de fazer. Aí chegando daqui, né, tendo uma bolachinha, um chá pra comer, né? Já ajuda. Com o grupo de voluntárias ali, batendo um papo, tudo fica mais leve. E até aquela tensão, antes de uma cirurgia, os pacientes esquecem. Seu Irineu veio de Andradina, acompanhado da esposa e do filho. Antônio, por que você tá aqui hoje? Com o pai, meu pai, na consulta, né, pra cirurgia. Seu Irineu. Irineu, isso. Vai fazer cirurgia do quê? Da vesícula. E aí veio aqui pra acompanhar e se deparou com essas mulheres que oferecem esse cafezinho aqui. Nós chegamos por volta às 7h40. Logo em seguida elas chegaram, ofereceram, né? Perguntaram qual que era o motivo da gente ter vindo aqui hoje. Vem humanizar, né, o atendimento do hospital. Então, de parabéns. O fato delas virem aqui, conversarem com vocês, dar atenção? É muito bom. Deixa o senhor mais tranquilo pra cirurgia? Deixa, sim. Tá com medo, não? Não. Tá tranquilo? Tá tranquilo. E a senhora, dona Maria, veio acompanhar o marido? Acompanhar isso, acompanhar ele. E eu tô mais agoniada do que ele. E o fato dessas meninas virem aqui? Nossa, muito bem. Muito bom. Ótimo, 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 ótimo. Nota mil. A ideia de formar o grupo veio da Bete. E logo, mais voluntários foram se unindo a essa ação do bem. Lúcia não pensou duas vezes na hora de participar. Sempre gostei, né, desse trabalho voluntariado, mas nunca tinha tempo. Então, com o tempo livre, eu resolvi participar e tá sendo muito bom. Porque acaba sendo uma troca, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, assim, tão desgastado psicologicamente, né? Porque já passou pela cidade, passou pelo médico. Valdeci mal consegue descrever a sensação de ter um coração solidário, disposto a ajudar o próximo. Olha, pra mim é muito importante, muito importante, porque eu acho que eu não tô nem fazendo muito pra ninguém. Mas é pra mim, porque recebo também, né, muito carinho, muito aprendizado de muitas pessoas que vêm aqui. Então, pra mim é muito importante. Esses três dias que tem, que a gente reveza, vem, eu acho que é maravilhoso. Pra mim é muito bem. Para o diretor técnico do hospital, a iniciativa será sempre bem-vinda, pois deixa o atendimento mais humanizado. Esse grupo é de suma importância pra região, porque eles diminuem o sofrimento da viagem, dos pacientes, acolhendo-os quando chega aqui, servindo um café da manhã pros pacientes, no período que eles estiverem no hospital. Traz um conforto pros pacientes, é muito bom, é uma humanização, um trabalho de humanização que é feito dentro do nosso hospital. E eu tô doida, gente, pra provar esse chá, porque se é feito com amor, é bem feito, né, Bélia? Bem feito. Você pode provar? Vai, pode provar. Eu adoro chá, vamos ver se é bom. Muito bom. Vai tudo bem. Acalento. Que delícia. Acalento. Acalento. E é docinho, né? Docinho, docinho. Uma delícia, gente, uma delícia. Pois é, a vida de repórter é boa, né? A Vivi Santos não é boba nem nada. Aproveitou pra tomar um chá, comer uma bolacha, um biscoito. Já fez uma refeição por lá mesmo. Por isso que ela tá, você viu? Tá engordando. Mentira, viu, Vivi? Bom, mas... Ela aproveitou e já fez a refeição lá mesmo. Nós aqui no estúdio só temos água e um cafezinho, que demorou a ser violada. E olha lá. Tá? Então, tudo bem. O que é importante mesmo é destacar o trabalho voluntário dessas mulheres maravilhosas de Mirandópolis. Muitas palmas pra vocês. Palmas. Palmas, aplausos. Ainda bem que existem pessoas como vocês nesse mundo. São gestos como este que nos enche de vontade de fazer este programa. E que essa iniciativa seja copiada por outras pessoas em mais cidades pelo Brasil afora. Elizabeth, Valdeci, Lúcia, Vânia. Esse quarteto do bem é de beijar e guardar. Viu? De beijar e guardar. Você é de beijar e guardar. É isso. É isso. Vocês são maravilhosas. Aplausos mais uma vez. Pode aplaudir. Aplausos. Aplausos.